Fala, bandão! Beleza? Aqui quem fala é o Lopes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, gostaria que vocês fossem lá no Instagram e seguissem meu perfil, porque toda vez que sair alguma notificação, você será notificado. Além de poder participar do meu dia-a-dia e também tirar umas dúvidas, mandar mensagens, sugestões de vídeo, assim como é esse vídeo de hoje. Ele é uma sugestão de um inscrito que foi lá no meu Instagram, pediu para a gente estar trazendo fotos da época que eu servi, mas eu resolvi fazer diferente. E estou trazendo aí formatura de incorporação do meu irmão. Você já foi numa formatura de incorporação? Não? Então não deixe de assistir esse vídeo até o final, para você ver como que é e o que isso significa na vida do recruta. Nessa formatura em questão, eu estou trazendo fotos e vídeos do meu irmão, que serviu em 2016 e deu baixa agora em fevereiro. Eu ainda não estou trazendo nada sobre a época que eu servi, porque eu preciso separar fotos, acho que talvez tenha vídeos, né? Porque a época é outra, né? Não tínhamos celulares aí, máquinas tão boas assim, que pudessem fazer uma boa gravação. Mas eu vou trazer aí, prometo. E nessa formatura, por que eu estou trazendo a dele? Porque a dele foi no mesmo lugar da minha, né? Foi bem parecida, só que em quartéis diferentes. Exatamente, né? Um quartel à base e o meu foi lá na PE. Então por isso que eu resolvi trazer, porque a semelhança é bem parecida. E uma formatura de incorporação, ela não muda muito aí de quartel para quartel. E essa formatura específica, ela oficializa a entrada do que era conscrito, antigo conscrito, ao aquartelamento como militar, né? É o seu primeiro dia como um soldado das Forças Armadas. Os soldados, eles entram enfileirados, né? Com camisa branca e calça jeans. E geralmente, essa entrada é realizada pela entrada do portão das armas. E o legal dessas formaturas é ver o quanto o recruta, ele é bizonho, né? E quando dizem que o recruta é imagem do cão, eles estão certos. Porque vejam nesse vídeo aí, como é a falta de sincronização dos braços, das pernas, a falta de ritmo também. Mas não vamos tirar barato aí, não vamos ficar de zoação, de marcação. Porque eu fui recruta, eu tenho prioridade do que estou falando. Se você serviu também, sabe do que eu estou falando. E se você ainda não serviu, ou provavelmente vai servir, você vai passar por isso, meu amigo. O recruta, ele fica aí, às vezes, com o psicológico abalado. Às vezes, com medo de errar. Ah, que acaba fazendo um movimento todo duro, sem sincronia. Não presta atenção nos companheiros que estão ao do lado. Mas isso é normal. Só a prática leva à perfeição. E vocês vão ver num vídeo futuro, onde eu trago aí a formatura da boina, a formatura do braçal. Você vê como que é feito essa mudança aí. Os movimentos são perfeitos, são excelentes. As batidas, né, em ordem unida, como sentido, descansar, ou apresentar armas. Vocês vão ver que é muito diferente, né. Totalmente diferente do vídeo que estamos vendo agora. E pra vocês que me perguntam aí se gordo serve, baixinho, alto, mago. Olha aí, os militares aí, que vão passando aí, fileirado. Você pode ver que tem gente de tudo quanto é jeito. O importante é você ser voluntário e ter uma vaguinha pra você lá, não é verdade? Logo na sequência, os recrutas, eles, primeira vez, né, primeira vez na vida, eles vão utilizar o camuflado. E esse é um momento muito importante. Sério, vai por mim. Não sei se eu consigo transmitir essa emoção pra vocês. Sabemos que é difícil. É um momento único, é difícil entrar. Mesmo que seja como um soldado. É uma grande conquista. Por mais, por mínimo que seja a patente, ela é difícil, né, você entrar. Tem alguns estados, isso se torna quase impossível. É difícil, então dá pra valorizar bastante. Dá pra se emocionar. Que é um momento que é uma formatura especialmente pra você. Seus familiares estão lá, torcendo por você, emocionados também. Então, pra quem assiste, tanto pra quem serve, é realmente muito, muito emocionante. Se eu fosse um de vocês aí e tivesse a oportunidade, vá, veja e sinta o que eu estou falando. Durante a cerimônia, é entoado aí o hino nacional, né, reparem na vibração. É com muita vibração, com muita emoção, que esses recrutas aí estão cantando. Não só esses, mas em outros estados, em outras incorporações, é mais ou menos nesse mesmo padrão. Com articulação total, gritando. Não é igual o jogador de futebol não, que fica só mexendo a boca aí, fingindo que está cantando o hino nacional. Não é igual o jogador de futebol não, que fica só mexendo a boca aí, fingindo que está cantando. Esse é o seu, ó liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte. Ó pátria amada, indolajada, salve e salve, os filhos desses olhos brancos. Gente, o pátria amada, Brasil! Realmente, é com muita vibração e muita emoção que esses recrutas aí cantam o hino nacional. E, na sequência da formatura, o general ou o comandante do batalhão, ele dirige algumas palavras, né? Algumas palavras encorajadoras, motivacionais, parabenizando tanto aos familiares, tanto aos militares que ali estão presentes, que é uma etapa única na vida deles. E em alguns quartéis, não sei se é uma regra, mas também existe aquela pausa pro lanche, né? Aquele momento que os familiares tiram foto com os militares, com os jovens que estão ali. É um momento ali de bater um papo aí rapidinho, de conversar, de matar aquela saudade aí, porque depois eles vão passar pela semana de internato e, meu amigo, aí a brincadeira começa. Aí é sentado um, dois, é flexão, é corrida, é disciplina, é muita instrução militar. Então, esse momento que eles têm pra ficar juntos, eles aproveitam pra tirar fotos, abraçar e tal, e isso aqui desejar boa sorte, porque a brincadeira vai começar. E gostaria de lembrar-nos que, isso não é uma exclusividade do exército, na aeronáutica e na marinha também temos a cerimônia de incorporação dos recrutas. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até o final. Se você tiver alguma sugestão, lembre-se, comentários aqui embaixo, ou então vai lá no direct e manda essa sugestão pra mim, beleza? E se esse vídeo foi útil pra você, deixa o like aí pra gente e compartilhe com o seu amigo, tranquilo? Eu vou ficando por aqui, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho